Eu estou na área, vou ensinar uma receita hoje para vocês que é incrível para você que quer emagrecer rápido, quer perder mais barriga. Eu estou assustado com os resultados que eu venho vendo das pessoas que eu já falei para fazer essa receita. Eu estou realmente impressionado, porque essas pessoas muitas vezes não fazem uma dieta tão certinha, não comem também, mas depois que começou a fazer essa bebida aqui, começou a me mandar foto de antes e depois, começou a me mandar depoimento e até eu mesmo falei, gente, não é possível que emagrece tanto. Eu sei que é bom, mas eu estou assustado de ver o resultado dessa bebida aqui. Então pega a caneta, pega papel e anota essa bebida. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer essa bebida para você realmente conseguir emagrecer. Lembrando, não adianta nada você emagrecer e depois engordar tudo de novo. Então eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo alguns hábitos que você tem que ter junto com essa bebida para que você mantenha o seu peso e não engorde nunca mais, porque não adianta emagrecer e ganhar tudo de novo. Você que está aqui pela primeira vez, se apresenta aqui nos comentários. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de te receber aqui e nas minhas outras redes sociais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você é muito bem-vindo. Deixe o seu like aqui. Seu like é muito importante para mim, para esse canal e para esse movimento de saúde que a gente está fazendo no Brasil, resgatando o máximo de pessoas possíveis. E peço que você ative o sininho das notificações para você sempre ficar sabendo que chegou vídeo novo aqui no canal. Você que está sofrendo de alguma coisa, me conta aqui nos comentários que eu quero fazer vídeos específicos para você, ajudando você a melhorar a sua vida. E o mais importante de tudo, faça a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui disponibilizando o meu tempo para falar de saúde, para levar saúde para as pessoas, para ajudar mais pessoas, isso de forma gratuita. Então, eu quero te pedir uma coisa também que você pode fazer de forma gratuita e você pode salvar a vida de muita gente. Aperta essa setinha aqui e compartilha esse vídeo. Esses dias eu recebi depoimentos, eu tenho recebido vários depoimentos de pessoas que têm transformado a saúde. Pessoas que perdem peso, pessoas que iam fazer transplante de rim e não precisa mais. Pessoas que tomavam remédios para depressão, pantoprazol, pessoas que usavam medicamentos para várias doenças, começaram a fazer simples hábitos aqui e os resultados começaram a vir na saúde. E a maioria está recebendo, sabe o que? Alta. Os médicos estão dando altas, tá? Para quem segue bonitinho as receitas aqui, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo aqui. Então, pega caneta, pega papel, senta num lugar confortável aí que você vai aprender muito. Mas antes, faça a sua parte para melhorar esse mundo. Você que não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou também especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro e sou farmacêutico. Já elaborei mais de 2.800 fórmulas farmacêuticas que existem no mercado. Fórmula de vitamina, suplementos de minerais, de aminoácidos, tá? Fórmulas para pele, para beleza. Já elaborei muita coisa, mas a minha grande paixão é estudar a medicina naturalista e usar a medicina natural para transformar a saúde das pessoas. Então, você que quer ter sua saúde de volta, você que quer melhorar sua performance, sua vida, fica atento, fica atento nesse canal aqui que tem muita coisa de graça que vai te ajudar muito. É de graça, tá? Assim como a natureza faz, né? A natureza nos dá de graça essas coisas que são tão boas, tá bom? Então, senta aí e vamos começar a falar sobre o nosso assunto desse vídeo aqui. Bora lá? Vou começar ensinando vocês, então, aqui a receita que realmente emagrece vocês, tá? Mas você tem que fazer a receita do jeito que eu vou te falar e da forma que eu vou te falar aqui. O que você vai precisar? Você vai precisar de abacaxi. Realmente, o abacaxi tem impressionado os estudos, tá? Os cientistas com os resultados das pesquisas, com o resultado das pesquisas científicas com essa fruta, tá? Realmente tem sido assustador os resultados. Como eu falei no início desse vídeo, eu vi pessoas que nem seguem tão bem uma dieta conseguir emagrecer com essa bebida com o abacaxi. O abacaxi tem substâncias específicas que ativam a sua digestão. E a gente não pode esquecer que uma pessoa que está acima do peso, ela tem uma digestão ruim. A digestão dela não é boa. Por que a digestão dela não é boa? Porque o corpo dela não absorve nutrientes. Quando um corpo não absorve nutrientes, ele começa a guardar gordura. Porque ele sente que ele está num estado de risco, num estado de alerta, que ele não está nutrido. Então ele fala, guarda gordura, porque essa pessoa não tem a quantidade de nutrientes suficiente pra fazer a máquina funcionar. Então, quando uma pessoa está acima do peso, ela está desnutrida, na verdade. E o abacaxi, ele tem propriedades específicas que ativam o processo digestório. E quando eu ativo o meu processo digestório, eu começo a absorver mais vitamina C, mais zinco, mais vitaminas que vão auxiliar e acelerar o meu metabolismo a queimar mais gordura. Além disso, ele tem uma propriedade diurética muito bacana. O que é isso? Ele faz você eliminar a retenção de líquido. Se você aperta no seu corpo e aparece aquela mancha amarela, significa, sabe o que? Que você está inchada, que você está inflamada. Significa que você está retida, que você está com água parada. E quando você está com essa água parada, sabe o que acontece no seu corpo? Imediatamente, seu nível de aldosterona altera. E com isso, seu cortisol também altera. E com isso, seu corpo começa a segurar a queima de gordura. Porque ele pensa que tem algo errado acontecendo com você. Então ele liga o estado de alerta, o estado de sobrevivência. E aí a sua máquina que queimaria gordura para gerar energia, ela para. E aí é onde você se sente acima do peso, gordinha, inchada. E você fica com a sua autoestima lá embaixo. E o abacaxi tem uma propriedade que não deixa essa retenção acontecer. Ele tem uma propriedade, você vê que quando você toma o abacaxi, dá muita vontade de fazer xixi. Ele começa a jogar o excesso de líquido tudo para fora. E você começa a perceber a diferença rápida, rápida. Em minutos que você tomar, você já vai perceber a diferença. Só que tem um problema com o suco de abacaxi. Você vai ter uma quantidade de frutose, tá? E quando você faz o suco, você quebra as fibras do abacaxi. Então o açúcar no seu sangue pode subir um pouco. E quando o açúcar no seu sangue sobe, a insulina também sobe. E aí você começa a guardar gordura. Então o que a gente vai usar do abacaxi? A gente vai usar a casca do abacaxi. Porque na casca do abacaxi está a maioria dos nutrientes que a gente precisa dele. E está todas essas substâncias que ativam a digestão, que aceleram o metabolismo. Que faz o processo de desinchar e que começa a retirar as toxinas do teu sistema fisiológico. Então a casca do abacaxi você vai separar. Você pode separar aproximadamente 10 centímetros, tá? Assim, por uns 2,5 centímetros. Pode separar umas 4 cascas dessa. E você vai separar aproximadamente 200 ml de água, tá? E você vai separar também folhas de hortelã. Por que esse hortelã? Porque eu preciso da menta piperita pra fazer o processo de diminuição das interleucinas 6. Que são as interleucinas inflamatórias do seu sistema fisiológico. Então você vai precisar de umas 5 folhas de hortelã. E você vai ferver junto com a casca do abacaxi. Essa você não vai apenas fazer o processo de aquecimento. Essa você vai ferver. Você vai ferver a casca do abacaxi. Colocar as folhas de hortelã junto pra ferver junto, tá? E ali você vai ferver por aproximadamente 7 minutos. Depois você vai deixar fechado. E você vai esperar por 5 minutos até liberar todas as propriedades. E agora nós vamos colocar mais duas coisas nesse suco, tá certo? Que é pra ativar mais ainda a sua digestão. Que é pra ativar o seu metabolismo e manter o seu metabolismo acelerado. Eu vou precisar de uma substância que chama esperidina, que tem no limão. Então você vai espremer meio limão nessa bebida. Renato, mas eu tenho o processo de afta. Pelo contrário, tá? Seu estômago vai corrigir a produção de ácido. No início pode aparecer, pode, mas a culpa não é dos alimentos. E sim do seu estômago que tá com baixa capacidade de produzir. E essa bebida vai ajudar. Então você vai espremer ali meio limão nessa bebida. E você vai colocar outra substância aí que é pra desinflamar a parede do seu intestino. Como eu falei, não adianta você emagrecer e você engordar tudo de novo. Então a gente vai usar o açafrão da terra. Você vai colocar meia colher de chá, tá? Meia colher de chá de açafrão da terra nessa bebida. Você vai mexer bem no final, quando você for beber, tá bom? E você vai beber. Agora você quer algo que potencializa realmente essa bebida? Você vai tomar ela no final do seu jejum. Então você acordou cedo, não toma café da manhã não. Espera. Na hora que você for sair do jejum, faz esse chá de abacaxi e me conta o que vai acontecer, tá bom? Com isso tudo que eu falei aqui, você vai fazer mais xixi, sua pele vai melhorar, sua calça vai começar a ter folga, porque você vai ver que vai aumentar a sua queima de gordura. Agora você quer manter esse peso seu assim? Tira o açúcar da sua vida. Uma pessoa que come açúcar, o sangue dela vai estar sempre com insulina. E quando você tem excesso dessa insulina, o seu corpo vira uma máquina de guardar gordura. Seu corpo vai querer guardar gordura o tempo todo. E quando você guarda, 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 guarda gordura, a inflamação sobe e o seu corpo nunca vai se tornar aquela máquina que sempre gasta a gordura. Então se você quer fazer essa transformação, faz esse compromisso aí, toma esse chá por 7 dias só e volta aqui pra me falar o que que aconteceu. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque muito mais do que esse processo de emagrecimento, essa bebida vai ajudar na sua vida, na sua saúde. Porque ela é rica em nutrientes, rica em vitaminas, rica em vários minerais que auxiliam todo o seu processo de saúde. Beijão no coração de vocês, obrigado pra você que ficou até o final desse vídeo, tá? Tenho um carinho especial por vocês que ficam aqui até o final junto comigo. Deus abençoe ricamente a sua vida, um beijo no seu coração, tchau!